Muitas não sabem, mas se vestir com sofisticação todo santo dia, de segunda a domingo, é mais fácil do que você imagina, minha amiga. No vídeo de hoje, 7 looks tão fáceis para estar sofisticada no dia a dia, e é isso aí mesmo, de segunda a domingo. Então vamos começar aqui, porque eu não sei se você sabe, eu sou uma bela dona de casa, barra, trabalho com moda na internet. E aí, muitas vezes, gente, claro, em alguns períodos do ano, eu amo ficar de calça pantalona com um topzinho. Só reforçando, os links das peças estão na descrição do vídeo, tá? Tem meu cupom de desconto, pode ser o LEOLIVEIRA15, como pode ser o LEOLIVEIRA também, então você escolhe aí qual usar. Minha amiga, é isso mesmo, dona de casa não tem que ficar largada, na minha opinião, eu não fico. Agora, claro, em tempos a menos, eu fico, amo ficar de calça bem larguinha em casa. Na verdade, ela é uma calça pantalona, de linho, eu amei, por ela ser bem folgadinha, por ela ter conforto. E claro, gente, campainha tocou, é carteiro, é entrega, que normalmente acontece muito comigo, eu sempre estou, entre aspas, arrumada, apresentável. Então, minha amiga, não é só porque a gente é dona de casa, que vamos ficar ali, como dizem, né? Com a blusa, a camiseta do vereador, do presidente de 1900 bolinha, roupa rasgada. Lê, eu sou mãe, tudo bem. Você pode sim ter um look confortável pra cuidar do seu bebê, pra cuidar dos seus filhos. Primeiro, você tem que cuidar de você, e depois você dar amor pros seus filhos. Vocês concordam comigo? Então, um cuidado com você no look do dia a dia, sendo dona de casa, é perfeito, minha amiga. Espero que o meu look tenha inspirado as donas de casa. Tá, Lê, mas vamos combinar o seguinte aí? Eu sou uma dona de casa, que eu não aguento ficar de calça não, amiga. Passo um calor... Agora, calma, também trouxe uma outra opção pra vocês. Eu amo ficar de short alfaiataria com top em casa. Óbvio, né, gente? No alto verão, eu não vou ficar com uma calça pantalona. Até porque, mesmo sendo de algodão, de linho, são tecidos ótimos para alta temperatura. Mas eu também vou sempre apoiar a dona de casa tá bem arrumadinha, com seu short de cinturinha alta, com seu top, ou a sua blusinha larguinha, ou, de repente, também, gente, a sua camiseta, a sua regata. Eu quero que as donas de casa deste canal, que me seguem há tanto tempo, fiquem apresentáveis dentro das suas casas. E, muitas vezes, nós não nos apresentamos bem pra nossa própria família, os nossos filhos, o nosso esposo. Meninas, tudo começa dentro de casa. Não adianta gostar de moda e não se vestir bem pra quem vive com a gente, não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte? Tudo bem, se você não gosta da calça porque você sente calor, você pode, deve usar um shortinho aí de cintura alta, como esse meu, que é maravilhoso, eu amei. Em casa, vai! Terceira opção, eu gosto muito pra sair, e, claro, vou expandir aqui para as minhas amigas que trabalham. Eu li muito que tem cuidadora aqui no canal, tem professora, e outras funções que podem usar um bom vestido longo. E a tendência agora, gente, é o Tomara que Caia. Agora mudaram o nome, é Sem Manga. Gente, é Tomara que Caia. Vamos jogar real aqui entre nós. É o Tomara que Caia, que voltou pra moda. Ponto. Agora, claro, né, pra quem gosta de trabalhar assim, não tem problema em ser um Tomara que Caia. De repente, você trabalha num escritório, tá tudo bem. O seu escritório permite, permite looks mais casuais. Agora, eu uso um vestido assim pra sair. Gosto muito de vestido longo pra alto verão. E também, o mesmo vestido eu posso aproveitar e colocar uma jaqueta, um blazer cropped, um salto, estar elegante para compromissos noturnos, parte da tarde, noite, também funciona. Bem, fica aí ao seu critério, amiga. Você gosta de vestido Tomara que Caia? Gosta de vestido sem alça? Isso também tem que ser muito decisivo, como eu sempre falo. Tem que fazer sentido pro seu dia a dia, pro seu tipo de trabalho. Mas o vestido longo, ele salva a nossa vida. Principalmente, às vezes, sem as mangas, né, gente? Quarta opção. E aí, eu continuo nas mulheres aqui do meu canal, que trabalham fora também, mas eu não trabalho fora e uso muito. Um bom macacão pantalona é tão basicão, e é tão simples, e é tão sofisticado, porque esse é o conteúdo do vídeo de hoje, que você pode facilmente ficar sofisticada com essas peças pro seu dia a dia. Não precisa de grandes coisas, né, grandes peças estruturadas, não, minha amiga. Esse macacão, por exemplo, ele é maravilhoso para as professoras, que, por exemplo, dão aula para as crianças, né, bem novinhas, para as cuidadoras, como eu falei anteriormente. Se você é uma secretária, é um ótimo macacão, ele é uma cor mais neutra. Você pode colocar um blazer também, fica muito bonito. Para ir à igreja, se a tua igreja permite, o macacão é maravilhoso também para cantar, como eu sou cantora, para pregar. De repente, eu tenho mulheres aqui, pastoras, aliás, eu tenho seguidoras pastoras. É só, se você não quer mostrar os ombros, fazer uma sobreposição com uma camisa de manga bufante bem bonita, para colocar por baixo, ou um blazer. O macacão é uma peça tão simples que eu vou sempre puxar a orelha de vocês. Que se você, minha amiga, não tem, é melhor ter, porque sempre vai te acompanhar em várias ocasiões da sua vida. Desde dona de casa, a mega empresária, a simplesmente uma pessoa comum do dia a dia. É tão sofisticado. E agora, eu também separei, não só o vestido longo sem alça, né gente? Eu tenho aqui mulheres que amam os vestidos longos, com alcinha, ou com alça grossa, ou com manguinha. Vocês repararam que a cartela de cor que eu escolhi, são cartelas perfeitas para combinar com várias cores. Esse vestido, por exemplo, ele é um bege claro, o macacão era um bege escuro. Você pode combinar com bolsa vermelha, lilás, sapato colorido, até mesmo quer colocar um casaquinho colorido, fica lindo. É ótimo o vestido longo, amo o vestido longo para o meu final de semana, não vou mentir para vocês. Mas também, eu uso o vestido longo para ficar em casa, vocês sabiam disso? É, minha gente, eu não gosto de expor muito o meu dia a dia. Mas lá no meu Instagram, aproveita e me segue lá, arroba leoliveiracruz, de vez em quando eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Vocês sabiam disso? Pois então, amo ficar de vestido longo em casa. E um detalhe também, que nós temos que parar com isso, esperar ocasiões fantásticas para usar roupas sofisticadas e simples que nós temos em casa. Minha amiga, se arruma para os seus filhos, se arruma para o seu esposo, para os seus pais. De repente, eu tenho adolescentes aqui, claro, você pode ser sofisticada na sua casa, qual é o problema? Amo. E aí, eu espero que vocês gostem também desta opção, de ficar sofisticada com o seu vestido longo, de alcinha, com alças. Sexta opção, e aqui as mulheres cristãs vão amar, porque eu particularmente, como eu não estou cantando muito mais, né gente? A minha voz já não é mais a mesma, mas eu parei um pouquinho as minhas agendas musicais. Eu particularmente usaria esse conjunto para cantar. É um conjunto de top, não é top cropped, com uma manguinha que cobre os ombros e uma saia longa. Também é uma opção de colocar uma rasteira, um chapéu de palha, um maior ou um biquíni e ir à praia. Qual o problema de ir à praia super arrumada? Eu não entendo o povo brasileiro, a mulherada brasileira, gente. Não tem problema ir com um conjunto desse, que é a cara de verão brasileiro, para uma praia. Qual o problema de colocar uma saia longa para ir à praia? Lê, posso trabalhar com um conjunto desse? Olha, depende do seu ambiente de trabalho. Claro que você pode. Se você é uma cuidadora, e é uma cuidadora estilosa, com certeza você pode colocar um conjunto desse também, minha amiga. Então, eu sempre vou indicar os conjuntos, porque eles são tão práticos. A gente usa as peças separadas, e é sofisticado com tanta facilidade. E para o final de semana, né? Porque eu estou aqui falando dia de semana, dona de casa. Eu dou muita preferência para conjuntinhos. Quero mostrar para vocês um conjuntinho de colete alfaiataria, que... Vamos reforçar aqui? Tendência explodindo, primavera, verão 24, até outono 24, inverno, exatamente. E aí, é um conjunto de short alfaiataria, que é um short até bem comportadinho, viu gente? Bem larguinho no meu corpo, o tamanho dele ficou maravilhoso, com o coletezinho. Você pode usar fechado, como pode usar aberto com uma blusa por baixo, e bater perna com o marido no shopping. Eu amo. Ou bater perna com sua amiga, vocês marcaram um salão, juntas, fazer uma unha, fazer uma estética, né? Cuidar da pele. Bota o conjuntinho, alfaiataria, que além de você ver nas vitrines brasileiras, você já vai estar por dentro da moda. E é tão simples, tão fácil esse look, minha amiga, tão sofisticado. E aí, como você ficou comigo até o final deste vídeo, eu quero dar a opção também do bom vestido longo, de alcinha, bem colorido. Gente, claro que nós podemos usar vestidos bem coloridos. Na verdade, a nossa primavera-verão, ela pede isso, vocês já repararam? Toda vez que entra a primavera-verão, vocês ficam aqui em polvorosas, lê? Mas eu tenho vestido laranja, eu tenho vestido azul. Amiga, você deve usar. Eu amo esse tipo de vestido por causa do caimento evazê, e ele é simples, sofisticado para o seu dia a dia. Você pode usar esse vestido para bater perna, como você pode deixar ele mais arrumadinho. Você pode colocar um tênis. Lê, eu tenho 60 anos. Tá de brincadeira? Não tem idade esse vídeo. Você pode colocar um vestido bonito assim, laranja, com o seu tênis, e ser sofisticada para o resto da sua vida, minha amiga. Então, a proposta do vídeo de hoje é tirar vocês dessa zona de conforto do dia a dia, da mesmice. Começa o dia mais alegre montando um look que você ama, seja para ficar em casa, seja para trabalhar, seja para um compromisso. Vamos aproveitar o que nós temos hoje, ok? Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.